Ei, Felipe, sabe por que a Claro tem os novos planos online? O Felipe tá seguindo você. 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 Porque tem coisa que só faz sentido online. O Felipe continua seguindo você. Agora na Claro, você escolhe primeiro o quanto quer de internet. Depois, de minutos, faz mais sentido, não? Só quem tem a internet móvel mais rápida, pensaria em planos assim. O que a gente tá lendo aí?